Presidente Michel Temer desistiu da viagem internacional que faria na próxima semana ao sudeste asiático. A programação inicial era de que ele embarcasse no dia 5 e só retornasse no dia 14 de maio. É a segunda vez que ele cancela o roteiro. Na primeira desistiu por recomendação médica. Praticamente todos os veículos de comunicação relacionam a desistência ao fato de a Polícia Federal ter prorrogado as investigações do inquérito sobre o decreto dos portos. Além disso, foi marcada para a próxima semana o depoimento da filha do presidente, Maristela Temer, que teve o material para a reforma de sua casa paga por Maria Rita Fratesi, que é esposa do Coronel Lima. O Palácio do Planalto nega essa versão. Em nota publicada hoje, afirma que Temer cancelou viagem para não prejudicar votações no Congresso. Eu vou ler um trechinho aqui, Vera, desse comunicado e eu já passo para você. Abre aspas. O cancelamento da viagem se deu unicamente porque, tendo em vista o calendário eleitoral, a ausência do chefe de governo do país, neste momento, obrigaria os presidentes da Câmara e do Senado a também deixarem o território nacional simultaneamente, prejudicando votações importantes. Fecha aspas. Convence? Não, porque a gente vai verificar que não vai se votar nada nos próximos dias de importante. Se eles tiverem algum êxito, vão conseguir votar o crédito suplementar dessa semana para pagar ali o calote dado pela Venezuela e por Moçambique, do qual o Brasil é uma espécie de fiador. Obrigado. Não é, porque senão fica com o nome sujo na comunidade internacional. É difícil votar isso, mas está previsto para esta semana. A viagem será no dia 5. Nada tem de tão importante que vá ser votado que justifique, Patrick. Uma coisa mais sensível que haveria era justamente o depoimento da filha do presidente na semana que vem, com o qual ele está bastante indignado, fez um pronunciamento indignado na semana passada. E isso se daria com ele fora nove dias, é bastante tempo, e Carmen Lúcia no comando do país. É algo bastante arriscado para você topar na atual situação bem delicada do presidente. É engraçado que agora eles estão num mau humor do cão lá, né? Qualquer coisa que sai, essa nota aí é meio, quase uma pé na porta ali, reclamando da imprensa, etc, etc. É sinal que acho que não está tão errado assim a avaliação. O que você acha, Carlos André Aza? Eu acho que está errado, acho que é um fake news, é manchete tentando consertar a manchete errada atrás. E aí, vamos em frente, né? Quer dizer, a prorrogação da investigação, pela segunda vez, uma investigação que já tem 150 dias, e que não tenham dúvida, será prorrogada sem efeito até o fim do mandato do sujeito. Essa prorrogação é um motivo para se viajar, é o sinal de que não há nada, entendeu? Agora, é melhor que não viaje. Tem um país a ser administrado, o bicho está pegando. A administração pública está paralisada. Se a gente pensar em vida pública brasileira, e tudo bem, existe o ano eleitoral, A vida pública brasileira está concentrada no judiciário, ou no sistema judicial. Não se legisla e não se executa nesse país. Então, fique aqui e vamos trabalhar, doutor. Essa é a explicação. Vou ficar porque preciso trabalhar, não estou trabalhando. O que você achou, Marcelo Madureira? Ô André Aza, você tem toda a razão. Só que a governabilidade não vai vir do Temer, mas de jeito e de maneira nenhuma, cara. O cara não tem nem mais base. Que base ele tem no Congresso? A base está toda fluindo, está cada um por si, as eleições estão aí. Eu concordo com você que ele está mais ou menos garantido até depois da Copa, igual aquela marca de televisão. Até a Copa, até o final do mandato, ele está garantido. Mas, pelo sim, pelo não, é bom ele ficar aqui, né? Aquele negócio, foi ao vento, perdeu o assento. Vai ver quem está pensando assim. Agora, a Vera mostrou muito bem, né? O mau humor no Palácio do Planalto é... É cada dia maior. O café que deve estar servido lá para o Temer deve ser até gelado. Daqui a pouco vai pegar... É aquele café de licitação, como a gente fala lá. Você compra o mais barato, um café que só vem bigado. Isso, é duro de descer.